Olha, estamos aqui gravando um documentário sobre o Sr. José Sarney. Eu queria dar uma mensagem para os maranhenses que eu admiro muito o quanto que vocês conseguiram avançar nesses últimos anos. Com mais informação, lançando um livro muito importante que trouxe novas informações sobre os 50 anos da dinastia Sarney. E inclusive conseguiram eleger um governador que não era do clã. E é claro que o clã foi lá e conseguiu pegar o trono de volta. Mas sempre é um momento da gente reconhecer que a história avança devagar. E eu tenho muita mesmo, mas muita fé que o Maranhão, um estado que tem uma cultura maravilhosa, que tem uma gastronomia, uma música, que tem a mescla de todas as raças, que fala um português maravilhoso e tal, vai ser um lugar ainda muito livre de toda essa política nefasta que massacrou esse estado durante tantas décadas. Obrigado.